Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alphonse, rapaziada, é o seguinte, estou de volta com mais vídeo pra vocês, e de Narussus Boruto de Voltage, é o seguinte, mano, já mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp, eu hoje cedo, tá? O Harry Potter que mandou, e é o seguinte, rapaziada, chegou um Samos aqui, então, relacionado àquela votação que a gente tinha feito lá, das cartas que a gente achava que eram as mais da hora do game, tá ligado? Tanto que eu até falei pra galera votar em mais cartas P2W, porque aí estava dando a chance de você votar em cartas que eram P2W, digamos que com as cartas favoritas da galera, então por isso que eu já falei pra galera fazer a boa aí, porque talvez eles trouxessem pra gente essas cartas, então, de forma grátis, e tá aqui então, rapaziada, trouxeram um banner, então, com essas cartas aí, beleza? Com as cartas mais votadas da galera aí do geral, fechou? Todo mundo que votou, e chegou hoje, rapaziada, eu tô aqui pra comentar com vocês como tá funcionando esse esquema, então, tá? Lembrando que eu não entrei aqui pra ver, acabei de entrar, então eu vou ver comigo com vocês aqui agora, fechou? E aqui tá falando, cara, tá em andamento, então, né, esses Samos aí de cartas ninjas favoritas da rapaziada, né? Aí fala que é um Samos, você pode estar conseguindo, então, pegar, no caso, as cartas mais votadas, né? No caso aqui, pra até falar na campanha de votação que a gente teve, que foi votado do dia 15 do 11 até dia 22 do 11, então, eles estão trazendo, basicamente, depois de quase um mês que terminou a votação, fechou? Aí tá mostrando as cartas aqui, né? No caso, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta mais votada, né? Beleza. E fala também que vai estar dropando um total de, no caso, do top 20, né, dessas cartas aí, que a galera votou, fechou? Então, fala que esse Samos aqui vai oferecer um 5x, né? Tipo assim, vai dropar 5 cartas por 50 chnobits. Por isso, tá 10 chnobits por carta, mano? Então, tem que ver como é que tá o drop lá, né, cara? E fala que a cada 5x, né? Digamos que vai vir uma carta que foi votada do primeiro até o décimo lugar, tá ligado? Vai ser uma carta garantida. Ah, então, tipo, do top 20 e o top 10 ali, meio que... Ah, tá fazendo um barulho ali. Meio que vai ser garantida essa carta. Interessante, hein? Interessante. Ah, e fala que a carta ninja, tipo assim, é... É, fala que não tem jutsu, tá ligado? Todas essas cartas aqui são apenas cartas de status, rapaziada. No caso, é carta comprada e também free to play, que o cara trouxeram de graça, que serve pra status, tá? Não é jutsu dos personagens, beleza? É mais pra dar ataque, HP e esquema, fechou? E fala que vai durar até o dia 1º do 2, beleza? Então, vai bastante tempo. Vai ficar 1 mês e 10 dias, praticamente, aí, beleza? Então, vamos ver com vocês como é que tá funcionando esse esquema aqui, tá? Já vamos direto no Samos da Preminha Branca. Chegou um evento de Natal pra gente, tá? Vou dar uma resumida com vocês rapidão aqui, pra quem tá em dúvida, mano. Mas é muito de boa, cara. Praticamente, você vai entrar aqui na parte de missões. Temos o Rhinny Festival, beleza? Que é justamente isso daqui. E aqui você pode tá fazendo essa fase de ar, tá? Lembra que eles droparam um pouquinho de nobis também pra primeira conclusão. E aqui temos essa recompensa, tá? É mais focado pra sintetizar Ultimate X, chave pra desbloquear o keyboard e também material pra comprar a carta de 6 pra 7 estrela e de 7 pra 8 estrela também. E aqui o drop muda, né? No caso, você pode tá dropando essas tuzinhas 4 estrelas aqui que não são tão boas assim, pra falar a verdade pra vocês, tá? E o interessante aqui, que eram... Ah, mais ou menos, cara. É esses dropzinhos aqui desses esquemas, tá ligado? Porque aqui você pode tá produzindo algumas tuz 4 estrelas, tá? Na moralzinha, mas não chega a ser algo lá, vai mudar a minha vida, tá ligado? Não, é bem de boinha. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Na parte aqui de... De Factory, quer ver, ó. Factory aqui da Premier. Ninja 2 Production. E a partir do 4 estrelas tem essas tuzinhas, rapaziada. No caso, não são as douradas, são as pratinhas, tá? Aqui temos essa luvinha, que é a da resistência a todo o debuff do game praticamente, tá? Varia de 1 até 10%, então pode ser que você tira 2% em selamento. Então, cara, bem ruimzinha mesmo, pra verdade, tá? Temos aqui que a resistência é a natureza também, pra você tomar menos dano de natureza do inimigo aí. No caso, dependendo de... De acordo com o jutsu deles, tá? Temos aqui também que é pra dar mais poder nos jutsu do teu personagem, pra você causar mais dano. E só, cara. Se eu não me engano, é só, né? Se eu não me engano, é só isso aqui mesmo, rapaziada. Moralzinho, bem magrinho, cara. Negócio bem... Bem fiapera mesmo, cara. Na moral, é só pra ganhar a Shinobit ali mesmo, pra formar uns recursos ali durante os dias, fechou? Mas, no geral, é assim que tá funcionando. Lembrando também que eles trouxeram o minigame de volta, né? Praticamente aí, terminando o aniversário, os caras trouxeram os minigames. E aqui você pode fazer a raspadinha, que você tem chance de pegar a Shinobit, tá? No caso, vai dar sorte pra cada um ir. E temos a corrida de pouquinho também, de porquinho. Que aí você vai lá e seleciona um porquinho. E se ele ganhar, você ganha a Shinobit também, beleza? Negócio bem de boas. Lembrando que lá pode dropar até 50 Shinobit, no caso a raspadinha. Se você der sorte. Porém, tem ouro, tem chakra. E no caso, que você conseguir tirar 3 primeiro, né? 3 imagem é igual, é o que vai vir de recompensa. E agora vamos pro Samus, né, rapaziada? Os Samus de carta Patreon, cara. Quem diria? Cara, essas cartas aqui, a maioria era tudo paga, mano. Vou até mostrar pra vocês aqui. Como é que tá o drop rate? Tá 8.250, beleza? Cara, é o seguinte. Essa daqui é uma carta comprada, fechou? Vim de graça agora. Essa daqui também, carta comprada. Essa daqui, pelo que eu lembro, também é, fechou? Deixa eu ver. Essa daqui... Eu não lembro se essa daqui é grátis ou não, tá? Eu esqueci. Essa daqui é grátis. Do Itachi é grátis. Do Sasuke é grátis. Do Naru também é grátis. Sakura. E até, no caso... As 6 estrelas são as mais interessantes, rapaziada, tá? E aqui pra baixo tem uma outra comprada, que é 5 estrelas, que evolui pra quanto? Deixa eu ver aqui. É, agora evolui pra 7 estrelas. Então é interessante, cara. Interessante. E temos a carta garantida, né? Que é, no caso, a 10 mais votada, né? Temos aqui a da Sakura, Summer Break. Essa daqui do Madara, Naruto e Sasuke, tá ligado? É, mano. É interessante, cara. E, beleza. Aqui é uma 5 estrelas mais garantida, obviamente, né? E vamos ver, cara. Vamos ver o que que dropa aqui. Isso é um banho interessante pra quem tá procurando status, cara. Tipo, as cartas de status compradas, elas dão mais status que uma carta padrão, tá ligado? Vou até mostrar pra vocês que antes de eu sumonar, só pra tirar da dúvida, beleza? Vamos pegar uma carta comprada e que ele é pra mim. De status, né? Com efeito. Beleza, deixa eu ver aqui. Ó, exemplo. Essa carta aqui é uma carta grátis, ó, que eles trouxeram, beleza? Você evoluiu pra 7 estrelas, então ela dá um total de 1.368 de ataque, tá? Que é uma carta focada em ataque, então tá dando essa quantidade aqui, ó. Se eu pegar, deixa eu ver essa aqui. Aqui, ó. Essa daqui é comprada e ela tá lá no banner. Então, basicamente, ela tá dando 1.760, no caso, tá dando quase 400 de diferença aí. Há mais status no ataque, fora também que as que tem um efeito e fora também que os outros status são todos aumentados também, rapaziada. No caso aqui, defesa, CP, HP. E só evasão final, né? Evasão crítica, se eu não me engano, permanece a mesma coisa. Não, aumenta também, tá ligado? Então aumenta tudo, cara. Então compensa muito mais uma carta de status comprada, né? Por isso que os caras já colocam pra vender, porque vale mais a pena. Pra os caras se sentirem tentados aí atrás, né? Mas é uma carta que dá mais status, consequentemente você vai conseguir dar mais poder pro seu personagem, tá? Se fosse pra mim escolher, cara, obviamente é as pay to win, tá ligado? Não tem muito o que fazer, não. Mas vamos gastar, quer ver? 20. Eu acho que eu vou gastar uns 250 de nobit aqui, cara. Na moral, porque eu não sei o que vai vir futuramente aí dentro do game, tá ligado? Vai que os caras tragam algum reekit interessante. Porque eu acho que agora, personagem novo, pelo menos no caso do sexto aniversário aqui, não vai vir mais não, tá ligado? Mas, mesmo assim, é bom guardar, né, cara? Vamos lá. Vamos ver o que nos dropa, né? Vamos ver se eu fosse azarado o nome desse banner aqui, cara. Banner de carta comprada de graça. Interessante, mano, interessante. Porque, cara, a gente tava atualizando que ia acontecer isso, cara. Porque, querendo ou não, os caras colocaram as cartas pra você voltar, tá ligado? Não faria sentido se os caras não fossem trazer essas cartas de graça pra nós, de alguma forma, né? De graça, de graça. Não é que você gasta um chinobista, tá ligado? Mas, mesmo assim, ajuda, cara. Sim, ajuda. Hum, essa aqui é uma carta tanandã. Uma carta comprada, hein? Interessante. Interessante evoluir pra sete estrelas também, né, cara? E que é bom também. Pode estar evoluindo pra sete estrelas, ajuda bastante. Essa daqui eu acho que... Não lembro. Tá até com barulhinho diferente, cara. Tá interessante, hein? Vamos ver. Ó, o barulhinho. É, tá com barulhinho diferente de som, assim, cara. Da hora. Essa aqui é uma carta comprada, depois eu vou upar ela com vocês. Ih, opa, boa. Vamos ver o que nós espera agora da premia. Ah, essa aqui é uma carta grátis. Mas tá bom, vai, tá bom. Agarrara. Já ajuda, né? Aqui na mão já é um esqueminha a mais. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu só ver um negócio aqui. É, é uma carta que vira sete estrelas só. Agora essa daqui vai pra... Essa daqui vai pra sete estrelas também. É, todas aqui vão pra sete estrelas, né? Beleza, depois eu vou ver os detalhes dela pra ver se melhorou ou não. Fechou? Vou mais cinquentola aqui. Lembra que a carta do Minato já tinha, né? Porque eu não lembro por quê, tá ligado? Eu não lembro de ter comprado. Eu comprei que a carta tem antigamente. Que a carta do Minato com a coxinha ali. Eu não tô lembrado de ter comprado não, aposentada. O cara gasta no jogo e não lembra. Agora eu vi o Guna Caldense, hein? Vamos lá. Ó, nossa, velho. Cara, foi um som diferente ali, que da hora. Ó, a gente dropou a carta, mano. Caraca, velho. Já vi oito estrelas? Nossa, veio a do Madarim. Nossa, velho. Que da hora. Primeira vez que eu vejo, tipo... Na verdade, é o único Samus que trouxe carta dropando em oito estrelas já, cara. Nossa, que da hora, velho. Ah, eu esquipei. Apareceu os porquinhos ali, velho. Essa aqui é de graça, aposentada. Veio de Outmission, tá? É igual a do Itachi, tá ligado? A do Itachi também veio. Vai aumentando o drop a cada step? Porque eu tô dropando uns cartas interessantes. Essa aqui é grátis também. De Outmission, fechou? Beleza, né? Tô dropando só sete estrelas agora. Bom demais, né? Ah, Itachi aqui de Outmission. Aí, ó. Rejeitou ainda, que da hora, velho. Nossa, mano. Ó, que perfeito da oito estrelas. Que fera. Ô, ficou bonito, hein? Ficou bonito, cara. Sem querer você puxar o saco, mas já tá fazendo, né? Na verdade, é... Esquece, ela dropa sete estrelas, tá? Eu confundi, mano. Mas, mesmo assim, cara. Pelo que eu me lembre, é o primeiro Banner que dropa a carta no sete estrelas já. Vai ser da hora quando os caras dropar no sete estrelas, cara. Beleza, rapaziada. Deu bom, cara. Vai ser uma cartinha comprada pra nós aqui. Duas, na verdade, né? E as que eu tenho certeza que é comprado, cara. Muito interessante essa carta aqui, rapaziada. Por quê? Cara, em Attack Mission, você ganha dois mil de ataque, né? Se eu não me engano. É isso mesmo. Dois mil de ataque e o refil da Ultimate também. Vinte por cento depois que começa a partida. Da hora, cara. As que tem um efeito interessante. Então, nada, nada, cara. Ele vai ter dois mil e novecentos de ataque só nessa carta aqui, mano. Muito boa, rapaziada. Muito interessante. Beleza? As que não tem efeito, mas tá bom, né? Cara, eu confundi, mano. Achei que tava dropando oito estrelas, mano. Eu confundi, me perdoa, tá? Tá dropando sete estrelas. É a cor do sete estrelas. Porque quando eu dropo mega raro, já é seis estrelas. Beleza? Então, esqueçam o que eu disse. Beleza? Vamos ver se vai dar bom aqui agora. É, agora eu não ouviu os porquinhos, tá ligado? Só pra trollar, né, velho? Tá, vamos ver quem vai dropar panela e é preme. Tem cartão comprado, né, velho? Essa aqui é de graça. Cartão de graça. Beleza? O DJ vai virar sete estrelas, não achar ruim, não, hein? Virou mesmo? Virou mesmo, cara. Na moral. É, a mais uma da Sakura. É uma carta de assistência, né, rapaziada? Carta verde, mano. Então já serve pra colocar os personagens também. Cara, essa aqui é bonita, mano. Eu acho que eu não tinha ela. A Dari Hashirin. Eu não tenho quase certeza que eu não tinha. Na moral, que é uma carta que veio no primeiro aniversário, né? Se eu não me engano. Eu não lembro, velho. Essa aqui é grata também, de ultimission. Se eu não me engano. Eu acho que é de ultimission. Sério, isso aqui, mano? Olha, tem que virar seis estrelas, pelo menos, hein? Virou sete estrelas. Caraca, mano. Pulou duas raridades. Primeira vez que aconteceu isso também, rapaziada. Pular duas raridades, mano. Nunca aconteceu isso, cara. Ai, ó. Sabia, mano. Cartinha nova pra nós aqui. Da hora, hein? Beleza. Eu gastei quanto aqui já? Cento e cinquenta? Vou gastar mais cenzinho. Beleza? Eu vou fechar hoje com cento e cinquenta no beat, rapaziada. Mas, cara, compensa demais, mano. Pra quem quiser status, velho. A galera que, tipo assim, quer mais iniciante, mano. Cara, tá valendo muito a pena, cara. Pelo menos umas quentolas aqui com o peso gasto. Tá, cara. Você vai pegar nada a nada, bastante carta e... Da hora. Com bastante status, eu falo, né? Será que eu ia virar sete estrelas de novo? Oi, que boa. Da hora, mano. Eu gostei dessa corzinha aqui, rapaziada. Ficou fera. A parte de trás da carta. Boa, essa status aqui é... Cara, gode demais. Mil setecentos fora com uma carta de ataque, rapaziada. Quando você, digamos que equipa no personagem de ataque, Mas, enfim, eu gosto demais, cara. Peraí, deixa eu ver o que vai vir aqui, mano. Mais uma da Sakura, tchan. Beleza. Então, basicamente, cara. Tipo assim, tem carta de comprar de cinco estrelas também. Beleza, mas... Cara, interessante, interessante. Começou a transformar de novo em sete estrelas. Transformou de novo, cara. Ô, louco. Tá dando bom, hein? Cara, essa da Sakura que tá... É bom pra mim equipar nela mesmo, tá ligado? Porque a Sakura, hoje em dia, ela é uma personagem bem interessante. A Sakura tiga, né? Eu acho, se eu me engano, os melhores verdes do jogo, cara. Na moral. Eu acho que ela e o Ash são os melhores verdes do game atualmente, cara. Então, hoje vai fazer a boa. Agora eu vou... Depois eu vou, no caso... Alvarar o level dessa carta. Pra mim ver quanto que vai dar de diferença, beleza? Gastar mais cinquenta rola aqui, né? Já fecha, então. Beleza? Cara, mas veio bastante carta interessante, mano. Eu quero ver os status. Obrigado dessa carta. Aquela carta do Madari não é uma carta grátis, rapaziada. Eu quero ver quanto que vai ficar de status na hora que eu opar, beleza? Ah, podia passar o porquinho de novo, mano. Nossa, que sacanagem. Esse aqui é de graça. Vou dar uma pulada aqui. Esse aqui é uma carta comprada, rapaziada. Eu tenho essa carta? Eu acho que eu não tinha ela, cara. Deu bom. Boa. Mais uma seta estrela. Bem mais um de Tatsang. O Sasuke seria bom. Nossa, é só pedir, mano. Cara, aqui no NXB é só você pedir a carta que vem. Confia. Vamos ver, cara. Eu acho que até o banner sair eu vou acabar gastando mais, cara. Será o mesmo? Boa. Essa carta que eu não tinha. Não sei se é uma carta grátis. Beleza, deixa eu ver. Né? A única carta que eu não tinha é essa daqui, que é uma carta comprada. Então essa aqui provavelmente é uma carta grátis. Se bem que já deram esse tipo atrás, né? Aquela cartinha ali. Fechou, rapaziada? Então eu vou gastar só isso aqui por enquanto, cara. Mas, ó, vale muito a pena. Quem quiser correr atrás de status, mano. É muito bom pra dar mais poder pro personagem, fechou? Então eu vou te colocar por ordem obtida aqui, ó. Só pra vocês verem o que eu tirei, né? Então basicamente foi um... Eu joguei cinco vezes, então dropou 25 cartas, né? Então é dessa carta pra cima, ó. Beleza? Dessa carta pra cima, que é isso mesmo, né? É oito, dezesseis, vinte e quatro, vinte e cinco. Então, cara, pra 250 Shinobit, cara... Cara, nada, nada. Eu vou contar com vocês aqui, ó. Ah, veio duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Acho que veio onze cartas compradas, cara. Essas daqui é porque eu não lembro, tá ligado? Se ela é Patreon ou não. Mas interessantíssimo, cara. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste com vocês aqui rapidão, mano. Teste aqui pra ver como é que funciona essa parte dos status. Corta obtida aqui. Tá, vamos upar uma carta comprada, beleza? É porque é grátis. Cadê a comprada? Acabei de dropar a comprada aqui, velho. Peraí que eu tô... Não tô enxergando, rapaziada. Ah, tá. Podia estar a level máximo. Mesmo assim, essa daqui vai pra sete estrelas, tá? Então vamos fazer... Essa daqui é sete estrela ou seis estrelas? Isso mesmo, vai pra sete estrelas. Beleza, então vamos upar ela aqui só pra neveia. Fechou, sete estrelas. Agora eu vou upar as duas pra neveia a diferença. Vou upar essa e essa, beleza? Vamos ver qual que dá mais esquema aí. Vou ver aqui... Ó, essa daqui tá dando 1.850 de HP e 790, fechou? Agora essa daqui da Sakura, 2.367 e 1.024. Tá vendo? Olha a diferença, cara. De carta comprada pra carta grátis. Mesmo a carta chegando na realidade de sete estrelas, ajuda pra caramba, sim. Tá? Mas, ó, pra você ver a diferença, cara. Agora eu vou upar do... Essa aqui do Itália, senão eu já mostrei pra vocês, né? A quantidade que dá de poder, inclusive, já tá level máximo. Quer ver, ó? Esse é o upado aqui, ó, pra vocês verem. É 1.700, né? É, 1.760. Então essa aqui é igualzinha a outra carta comprada lá, beleza? Agora deixa eu ver... Essa daqui, por exemplo, ó. Essa aqui é uma carta que também vai pra sete estrelas. Essa aqui do Madara. Então vamos upá ela também. Beleza? É uma carta de ataque, sete estrelas. Só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Aqui, vamos upar de novo. Pass aqui do Itália, ó. Deu bom, cara? Nossa, meu Deus. Ó, que da hora, velho. Esses são os aqui, os caras manjou, velho. Foi da hora. Beleza. Cadê a carta do Madara aqui? Tá dando 1.144 de ataque, mano. Olha a diferença, cara. 1.144, mesmo 107 estrelas. Essa aqui é 1.760. E aquela do Naruto, como eu mostrei a segurar um pouco aqui, ó. 1.368. Essa daqui, 1.368. Essa que eu peguei no passe, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Essa aqui do Madara, 1.368. Então é basicamente assim que funciona, rapaziada. Que eu vou ter um passe daqui, ó. Essa aqui do Naruto, ó. Que é a carta grátis também, do Alt Mission, né? Se eu não me engano, beleza? Mas tô gastando todos os esqueminhos aqui, velho. Eu não vou nem conseguir upar todas essas cartas. Pra vocês. Essa aqui é uma carta grátis. Vai dar uns 1.368 também, quer ver? 1.368. Ou seja, é tipo assim. As cartas que eram 5 estrelas, que você evoluiu pra 6 estrelas. Agora tem algumas que você consegue evoluir pra 7 estrelas. Porém, o status delas é menor do que uma carta grátis 7 estrelas. Que já dropa 6 estrelas, que você evoluiu pra 7 estrelas, tá ligado? Que nem o exemplo do Alt Mission que eu mostrei pra você agora mesmo. Essa daqui, ó. 1.368. É do Madara, 1.144. Beleza? Só pra tirar da dúvida. Mas mesmo assim, cara. Muito da hora. Ah, deixa eu... Ah, eu acho que eu fiz cagada aqui, mano. Fiz uma cagadinha suprema. Fiz mesmo. Eu queria upar essa carta aqui, ó. Na verdade, eu vou farmar rapidão ali. Porque o que você tá pedindo aqui, será, cara? Tá, eu vou ter que passar a carta aqui. Eu vou ver o que tá pedindo. Já eu voltei. Eu quero passar a carta pra me testar também. Que é uma carta grátis. Eu quero ver quantos status que ela pega. No caso, é uma carta P2W. Eu quero ver quantos status que ela pega. Se eu evoluir pra 7 estrelas, tá? Aguenta muito. Aí, galera. Já voltamos aqui, então. Eu fui lá pegar os materialzinhos na fase lá, beleza? Vamos passar a carta aqui, então. Pra ver quantos que é a tela de status aqui, cara. Da hora, hein, velho. Da hora. Mais uma carta de 7 estrelas pra nós. Eu tô quase chegando a 2.000 cartas, rapaziada. Galera, eu tava comentando que parece que 2.000 é o máximo. Tá, cara? O que eu vou fazer, cara? Eu vou ter que fazer uma limpeza aqui. E manter suas cartas mais fortes, cara. Eu tive até que comprar espaço, né? Pra poder jogar a fasezinha lá. E agora, vamos ver quanto que deu, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 1.368. Beleza. Então, a carta comprada, que era 5 estrelas. Quando você evolui ela pra 7 estrelas, ela vai ter o mesmo status que uma carta que eles dropam de graça, tá ligado? Tipo, se eu opar essa carta da Sakura aqui, ó. Essa daqui. Pra 7 estrelas, ela vai ter o mesmo status que uma carta de Outmichael, por exemplo. Que os caras dropam de graça. Exemplo, essa daqui, ó. Tá ligado? Então, praticamente assim que funciona. Beleza? Mas, mesmo assim, rapaziada. Ó, da hora pro caramba, cara. Cara, só que eu tô com 4, tipo 5, 6 cartas. 7 cartas pra opar, mano. 7 cartas interessante. Eu falo assim que vai voltar pra 7 estrelas compradas, né, cara? Então, já vai ajudar bastante, cara. A corolzinha. Beleza? Então, basicamente assim que funciona, rapaziada. Esse aqui foi meu somos, então. Atrás dessas cartas aí, Pay to Win, né? Carta de status Pay to Win, que antes você cachava no jogo pra pegar. Agora eles trouxeram de graça em Samus. Se gastando pouca Shunobit. E a chance é que tá legal, cara. Então, caprichado bastante nessa parte, beleza? Eu, futuramente, normalmente eu vou acabar gastando mais. Depende muito qual será o próximo Re-Kit. Porque eu creio que depois que acabar esse aniversário aqui, o sexto aniversário, não vai ter personagem novo. Vai ser os Re-Kits, né? Tipo assim, trazendo personagem antigo com um kit novo, né? Aproveitando os novos efeitos. Então, praticamente assim que funciona. Agora é só esperar, beleza? Então, quem for sumar na boa sorte, se vale a pena ou não, cara, pelo menos 250, cara. E eu acho que delay mesmo, no mínimo 500 em cada conta, cara. Compensa demais pra dropar 50 cartas, mano. E a maioria, tipo, eu creio que grande porcentagem vai ser cartas compradas. Vai dar muito status, cara. Então, realmente vale a pena. Beleza? Então, basicamente assim que funciona. Tamo junto, rapaziada. E é nóis, mano. Valeu e boa sorte. Valeu e boa sorte.